Mais um desabafo por aqui Eu já não choro, tenho tempo Não desabafo com ninguém Vivo à base de remédio Às vezes parece que eu tô bem Mas não tô bem não Quem eu quero enganar? Eu já não choro, tenho tempo Não desabafo com ninguém Tô sempre anestesiada Assim é fácil ser alguém Descomplicada e sem confusão Consigo disfarçar meu desespero Me sinto perdida Sem saída Eu já não choro, tenho tempo Não desabafo com ninguém Vivo à base de remédio Às vezes parece que eu tô bem Mas não tô bem não Quem eu quero enganar? Eu já não choro, tenho tempo Não desabafo com ninguém Tô sempre anestesiada Assim é fácil ser alguém Descomplicada e sem confusão Consigo disfarçar meu desespero Eu já não choro por aqui Eu já não choro, tenho tempo Não desabafo com ninguém